A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia, eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Ação de Deus na vida das pessoas. Zacarias, na sua fragilidade do vida, pede um sinal e o sinal é justamente que ele ficou mudo. Isabel acolhe a vontade de Deus, fica grávida e veja a afirmação bonita que faz. Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Deus vem ao encontro das pessoas, chamem-se elas Isabel, Zacarias, Maria, José ou cada um de nós pode pôr o próprio nome. Desde que estejamos abertos à sua ação, corajosos até com as nossas perguntas ou eventuais dúvidas, sabendo que Deus na sua sabedoria nos corrige, para que aprendamos a dar passos efetivos no sentido da sua vontade e deixar que ele realize a sua obra. É palavra de vida eterna.